Vamos lá pessoal, Hoffenheim pra mim é favorito pra essa partida, tá? Mas aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols, tá? Dois mercados aqui que eu vou ficar de olho, tá? O mercado de over 1,5 e o mercado de over 0,5 HT Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Leo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips Tá começando mais um Bom Dia Trader Vamos lá galera, e hoje eu quero conversar com vocês dos jogos de hoje, tá? Os jogos de hoje que estão bem interessantes, uma sexta-feira de jogos bons, né? E eu acredito que teremos jogos interessantes aí pra que a gente possa lucrar, beleza? Antes da gente passar pros jogos, deixa o like no vídeo Deixa seu comentário aí, tô ligado no Bom Dia Trader, beleza? Quero ver se você tá acompanhando aí o Bom Dia Trader mesmo, beleza? É isso aí Vamos lá, é o seguinte Antes dos jogos eu quero falar pra você o seguinte Galera, no mês de novembro nós estaremos realizando esse desafio aqui, ó De 20 a 1k de banca, de 20 a 1.000, tá? E o que que acontece? Pra você conseguir acesso, pra você participar Basta você se cadastrar em uma das nossas casas patrocinadoras, tá? No caso, a Bodog ou a Betfair, tá? Essa promoção só é válida pra cadastros novos, beleza? Léo, já tenho na Bodog, ok, faz na Betfair Léo, já tenho na Betfair, ok, faz na Bodog, tá? Basta se cadastrar na casa, fazer um depósito mínimo de 50 E você vai ter acesso a esse projeto aqui junto comigo Durante todo o mês de novembro Todo mês não, acredito que a gente chegue ali no meio de novembro E a gente já tenha batido, tá? É porque é uma entrada por dia, beleza? Então, quer participar? É só É só se cadastrar aí na Bodog ou na Betfair E mandar uma mensagem pra mim No WhatsApp, tá? Tá tudo aí na descrição do vídeo E amanhã Você tem hoje e amanhã São os últimos dias, beleza? Até amanhã, às 18 horas Ninguém mais entra Tranquilo? É isso aí Então, vamos lá Galera, hoje eu tenho aqui Três jogos interessantes, tá? Tenho Hoffenheim e Hertha Berlin PSG e Lille E Vasco e CSA É... Da Europa a gente vai lá pra Série B, né? Mas, osso do ofício, fazer o quê? Vamos lá, pessoal Pessoal, Hoffenheim pra mim é favorito Pra essa partida, tá? É... Mas é que eu vou ficar de olho No mercado de gols, tá? Dois mercados aqui Que eu vou ficar de olho, tá? O mercado de over 1,5 E o mercado de over 0,5 Ht, tá? São times muito ofensivos E acredito que no ao vivo A gente vai conseguir pegar aí alguma coisa, tá? Ó, Ht 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Todos os jogos desses times Tiveram over 0,5 Ht, tá? E todos os jogos desses times Tiveram aí o over 1,5 Tá? São dois mercados aí Que eu vou ficar de olho Vamos dar uma olhadinha Como que estão essas odds Hertha Vamos dar uma olhadinha aqui na Betfair Como que estão essas odds aqui Hoffenheim e Hertha Berlin O back me agrada bastante Tá legal Tá? 1,5 começa baixo Começa baixo 1,25 Mas acredito que dê pra pegar aí A parte de 1,60, tá? Essa odd Eu acredito que dê pra pegar 1,60 aí Se o jogo começar a laicar, pessoal É over 1,5 tranquilo Ou até mesmo o over 0,5 Ht Olha aí, ó 1,36 nesse momento Acredito muito nesse Ht aqui, viu? Bateu 1,70 1,80 ali Hum, sei não, hein? É um jogo pra gols, tá, galera? É um jogo pra gols Até um possível Ambas marcam Nesse jogo aqui Mas é o que eu falei Isso aqui é Bom Dia Trader Tá? Então é ao vivo Tranquilo? Então Esses são os possíveis mercados pra esse jogo PSG e Lille A gente não sabe muito bem O time que vai a campo Vamos ver se a academia tem alguma coisa aqui Não dá pra confiar muito nesses prognósticos da academia Mas Vamos dar uma olhadinha aqui É... Pelo jeito vai completo Pelo jeito vai completo Não sei se Messi joga Joga Mbappé Messi de Maria Beleza É... É... Eu acredito Eu acredito que esse jogo Vai ser interessante pra gols, tá? A equipe do PSG Ela precisa Se manter ali na Na colocação que está Apesar de estar 7 pontos À frente do Lenz É... É um time que Ainda não deu show A verdade é essa Tá? E pode acontecer Um ambas marcas Sim, viu? O Lille não é bobo É... Só que pra esse jogo aqui, pessoal É bem provável que eu trabalhe A punter Tá? Porque eu vou estar acompanhando O jogo do Hoffenheim Talvez um handicap asiático Menos um Ao PSG Seja interessante, tá? Dependendo de como está o jogo Eu passo pra cá Mas bem provável Que eu trabalhe esse menos um aqui Tá? Se for pra indicar alguma coisa Com certeza aí É... Um... Um Hoffenheim Seria de muito valor Acredito que não teremos Ode Mas Espera Se a gente esperar subir um pouquinho Dá pra gente pegar Vamos dar uma olhadinha aqui Como estão essas Odds É... Tá bem embaixo mesmo Nem tanto, né? O Ode é meio aqui Um 24 Eu acredito Até que deu pra pegar Partiu em 60 Tá? Então É isso aí PSG e Lille Equipes Que tem um futebol ofensivo Obviamente o Lille não chega nem perto do PSG Mas o Lille não é bobo Tá? Fiquem de olho nesse time aí Se quiserem Acho que o Handicap Asiático Menos um aí Eu acredito Eu acredito que tenha valor Tá, galera? Vamos ver quanto é que está aqui PSG menos um Tá um pouco abaixo do que eu gostaria Desse Handicap, hein? Ó Se eu coloco 100 aqui, ó Se o PSG vencer por Por um Investimento devolvido Se vencer por dois ou mais Investimento ganha Pode ser uma boa, tá? Se você não conseguir acompanhar aí o jogo Beleza? É isso aí Próximo jogo Vasco e CSA Esse jogo aqui Cara É primordial Pro Vasco Se quiser Subir Vai ter que vencer esse jogo Vai ter que vencer esse jogo O Vasco Vende jogos bons dentro de casa A parte ruim A parte ruim É que não tem Nenê Que se tivesse começado O campeonato Da Série B Com o Vasco Eu não tenho nenhuma dúvida Que o Vasco seria Líder Da Série B Tá Então Fica esse desfalque E Me chama a atenção Esse Esse tanto de gol Que o CSA faz Fora de casa também Pode ser um jogo bom Pro over Um e meio Tá, galera? Over um e meio Nesse jogo Me chama a atenção Vamos dar uma olhadinha aqui Olha aqui Esse back Tá bem legal Cara Se o Vasco começar Legal o jogo Se o Vasco Fizer por onde A gente pegar esse back Tá Eu vou estar dentro Desse back Tá Se tiver tomando muito Contra-ataque Eu não pego não Beleza? Ó Mas esse over um e meio Cara Acredito que dá pra pegar Um e oitenta pra mais Tá No ao vivo Eu acredito num jogo Bom pra gols Acredito num jogo Bom pra gols aí Beleza? Over um e meio É isso aí Três jogos pra gente Vídeo Clube Tips Somos poucos Mas somos bons Valeu Tchau 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 Tchau